Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina de instalação e configuração de servidores web. O meu nome é Paulo Eugênio e vou estar me enchendo essa disciplina para vocês. Então pessoal, eu trouxe aqui, essa nossa primeira aula vai ser mais para a gente saber como é que vai ser mais ou menos a nossa disciplina. Então, nessa introdução, eu vou propor para a gente conhecer um pouco mais a disciplina, como serão as nossas aulas e no final trazer alguns avisos importantes com relação a algumas datas. Então, de antemão, vamos conhecer aqui a nossa disciplina. O que é que tem na emenda? O que é que a disciplina propõe trazer para a gente em sala de aula? Bem, a emenda vai trazer, vai propor que a gente venha aprender a instalar, configurar e administrar de maneira básica a infraestrutura de servidores web de banco de dados. Vamos também fazer a administração de sistemas operacionais abertos e prioritários. Temos como sistemas operacionais abertos, sistemas Unix, como o Debian, o Ubuntu, acredito que vocês já tenham ouvido falar bastante. E os prioritários, aqueles que são fechados, seja lá o Windows, Mac, entre outros. E o objetivo dessa disciplina, ela avisa que a gente consiga instalar um servidor de sistema operacional aberto e proprietário, criar um servidor de sistema operacional aberto e proprietário, instalar serviços em servidor de sistema operacional aberto e proprietário. O que é que eu quero mostrar para vocês também, aqui é a emenda da nossa disciplina, né? O que é que a gente vai estar vendo aqui como as nossas bases científicas e tecnológicas. Então, tem aqui para vocês a emenda da disciplina de instalação e configuração de servidores. E temos aqui alguns pontos, né? Então, o ponto 1, instalamos o sistema operacional proprietário, que a gente vai ver o planejamento da instalação, a escolha do tipo do servidor, o particionamento para essa instalação, a execução da instalação, as noções básicas de sistemas, serviços de sistemas, instalação de serviços, instalação do servidor web, diretivos de configurações, publicações de sites, instalação de servidores de banco de dados, diretivos de configurações, criações de bases de dados de usuários, atribuições de permissão e nosso ponto 2, né? A instalação do sistema operacional aberto, um sistema Unix, né? Seja lá um Debian ou um Bouton. Então, a gente vai fazer em planejamento da instalação, da mesma forma do sistema fechado, a gente vai ver também no aberto, né? O particionamento, a seleção de pacotes, execução, instalação, noções básicas de sistemas, tipos de usuários, utilização de terminal, comandos de manipulação de arquivos, edições de arquivos, acesso remoto, instalação de pacotes, instalação de servidor web, arquivos de configuração, instalação de modo, publicação, publicando uma página web, instalação do servidor de banco de dados, arquivos de configurações, criações de bases de dados de usuários e atribuições de permissões. Vou botar aqui a nossa apresentação. Então, diante disso, eu quero falar para vocês como é que serão as nossas aulas. Nossas aulas, elas vão ser de maneira expositiva. Teramos uns vídeos semanais acerca dos conteúdos e das aulas que serão ministradas. Além disso, terão também um material complementar. Pode ser algumas outras vídeo-aulas que eu acho interessante e outras pessoas que já fizeram. E eu posso estar colocando aqui para poder estar auxiliando vocês no processo de aprendizagem. Assim como também os exercícios de fixação e algumas apostilas e textos que venham a se somar no conteúdo que vocês vêm aprender durante as aulas. Então, chegando aqui a alguns avisos importantes, temos aqui algumas datas para aproveitamento de disciplina. Se por acaso você já tenha pago uma disciplina como essa e você queira fazer o aproveitamento para não precisar pagar novamente, você tem até o dia 24 de fevereiro desse mês para poder fazer a solicitação do aproveitamento de disciplina. Lembrando que esse processo, ele será totalmente via swap, assim também como a certificação do conhecimento. Diga, professor, eu já fiz um curso na internet que abordou esse tema, eu já estou manjando, já tenho toda a base dessa disciplina e gostaria de fazer a certificação do conhecimento. Então, a certificação do conhecimento vai servir justamente para você estar fazendo esse processo. Como é que funciona? O professor vai aplicar uma prova com todos os conteúdos da disciplina, caso você atinja a média de 60, você está aprovado e não precisa cursar a disciplina. Lembrando que esse processo também, ele vai ser solicitado via processo eletrônico, lá no swap. E aqui as outras demais datas que eu trago para vocês, o trancamento da matrícula, você tem até o dia 29 do próximo mês, 29 do 3, 29 de março, para solicitar também via processo eletrônico. O cancelamento da disciplina, também até dia 29 do 3 e o nosso fim das aulas serão aí no dia 25 do 6. Então, o que eu trago para vocês é justamente isso, nossa aula introdutória daqui para sexta-feira. Eu vou estar colocando outro material, assim também como criando o nosso fórum para dúvidas, sugestões e para a gente estar debatendo acerca da nossa disciplina. Então, é isso aí pessoal, espere o próximo vídeo e vamos juntos aprender a instalação e configuração de servidores. Até mais!